Olá pessoal, meus amores, tudo bem? Hoje a gente vai para a experiência do Singer Fink, gente, a gente já foi lá do Harry Potter, agora vai ver esses Singer Finks, então já desçam lá que apareceu e bora nessa, bora da vinheta. Bora nessa se divertir, não dá pra não sorrir. Gabi, conta, o que você achou? O que você achou? Muito legal. Cara, muito louco. Gabi, comenta aqui o que você achou, muito legal. Mostra pra mim, qual a parte você mais gostou? Agora, né? Agora. Gente, é demais, demais, vocês não tem noção, só venham, só venham, sério. É a experiência, é sensacional, sensacional. Ah, etc. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL